Fala aí meus amigos investidores, se você está com medo do mercado, pode começar a ficar. Bitcoin caindo 4.43 e todas as outras criptomidas caindo um pouco mais, então as minhas análises de hoje, muito cuidado e desconsiderem, porque pode ser que o mercado derreta e derreta muito. Pessoal, eu vinha falando sobre esse perigo com vocês já faz um tempo, e aí o que acontece? A Nasdaq e o S&P 500 derreteram, pessoal. E o que pode acontecer com isso? Você tem que analisar que quando a Nasdaq cai agora nesse momento, ela deixa aqui alguns fundos a serem observados, e você vê que ela está derretendo abaixo dos fundos. Se você puxar aqui outra pernada para baixo, pessoal, olha aqui. Vocês vão ver que pode sim dar muito problema aí para o mercado, tá? E o mercado pode entrar em choque, isso mesmo. Olha só, a gente está tendo um pivô de alta na Nasdaq. Se eu ajustar aqui para baixo, ela já perdeu todos os fundos que tinha para perder, ela perdeu todos esses fundos aqui. E aí a Nasdaq está fazendo pivô de baixa. Como assim, Romaro? Olha isso aqui, topos e fundos a descendentes, pessoal. Olha isso aqui, ó. E aí a gente vai para a perna 5 de Elliot lá para baixo. E vai em direção aos fundos, vai ser uma loucura. O S&P 500, eu falei para vocês que ele poderia ter chegado ao final da carreira, e onde é que ele abriu? Abriu abaixo da linha de tendência de baixa. Abriu com super gap de baixa. Olha aqui o tamanho desse gap de baixa, fechou aqui no 4.100 e abriu aqui no 4.037. Olha o tamanho desse gap de baixa, esse vazio que ficou aqui. Possivelmente o mercado vai em direção às baixas, pessoal. Isso aqui pode ter sido uma armação de pivô de baixa, e aqui ele vai derreter para os próximos períodos. O que vai acontecer com o mercado derreter junto com ele? Parece que o S&P está lastreado, o Bitcoin está lastreado no S&P. Quando o S&P cai, o Bitcoin cai. Quando o S&P sobe, o Bitcoin sobe. E aí nós vamos ter uma semana tensa demais, pessoal. Porque o pivô desse S&P é lá para o fundo. Se ele perder esse padrão de alargamento aqui, meus amigos, vai ser uma loucura. Ele vem testar os fundos e aí o Bitcoin vai em direção aos 17 mil dólares. Veja que a capitalização de mercado já caiu aí uma bagatela de quase 100 bilhões de dólares, tá, pessoal? Olha que coisa maluca. De manhã estava em 1 trilhão, cento e poucos bilhões de dólares. E agora a gente já está em 1 trilhão e 23 bilhões de dólares. Pode ser que o mercado derreta. As principais criptomoedas estão derretendo também, ó. Todas as top 100 aí na sua maioria, com ressalva aqui para a Litecoin, estão derretendo aí na baica, pessoal. E grandes baixas aí, tá, acima de 7, 5%. Eu ficaria de olho no mercado, não entraria... Não, eu falei para vocês no meu vídeo da manhã que o Bitcoin poderia ter chegado ao fim se ele conseguisse romper e testar aqui. Ele acabou fazendo essa queda aqui. Pessoal, vejam bem. Olhem para esse canal. O que ele fez? Ele saiu desse fundo, testou o canal, testou o canal. Ele chegou a tentar entrar dentro do canal e aí ele armou a queda. Isso aqui está com cara de pivô de baixa, tá, pessoal? Qual é a esperança? A gente ter o ombro, cabeça, ombro aqui, ó. É feio, é feio. Mas dá para pegar esse ombro, cabeça, ombro. Porém, pessoal, se ele perder esse suporte que eu vou marcar aqui para vocês, ele vai jogar o mercado para o Apocalipse Zumbi, tá? Então, a gente ainda tem uma possibilidade de segurar nos 20.719 dólares, tá? Mais ou menos por aí. E depois voltar a subir o mercado, dar aquela respirada, tá? Mas se isso não acontecer, se ele fizer algo parecido com isso aqui, pessoal, e desconfigurar, perder a média, ele vai descer, tá? Ele vai cair. Então, fiquem de olho nisso tudo que pode acontecer para os próximos dias. E o mercado de criptomoedas pode ter grandes baixas, tá? Pode entrar em choque aí e desabar, tá? Eu ficaria esperto quanto a isso. Ficaria de olho. Vocês têm que olhar o contexto do mercado total. E o contexto do mercado está se encaminhando para uma crise mundial. E a crise mundial pode jogar o Bitcoin para a onda 5 de Elliot que eu tinha falado com vocês. Que é essa onda aqui do semanal. Vou mostrar rapidinho antes de eu encerrar esse vídeo. Aqui, ó, pessoal. Veja que o semanal já começa a ficar negativo. Nós temos aqui uma perna 1 da onda de Elliot que é toda essa queda aqui, ó. Vou puxar o gráfico aqui para baixo. Nós temos essa onda 1 aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Onda 2, onda 3, onda 4. E aí a gente vai se encaminhar para a onda 5. Eu espero vocês lá nos 5 mil dólares, tá? Essa foi a minha análise do Bitcoin. De todo o mercado cripto. De todo o mercado financeiro. Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja inscrito do canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Fui, galerinha. Aquele abraço para vocês.